Rapaziada, essa operação que eu mais gostei é que ela lançou várias skins baratas e muito legais. Ó, o melhor exemplo, na minha opinião, é só os pilotos negras, tá ligado? E tem azul, baratinho, de caixa. Eu já tô atrás de uma faction de set-track porque eu realmente gostei da skin, tá ligado? Não só essa, tem aqui ó, na coleção da Trem, esse revólver, Blaze. Eu jogo de revólver? Não. Só que, pô, eu elogio tanto a Desert Eagle Blaze, seria a hipocrisia da minha parte eu criticar o revólver feito, tá ligado? Então eu vou ter, quando eu quiser jogar de revólver, mesmo que só patrol, eu tenha lá uma skin bacana. Tem mais skins, tá ligado? A própria Glock Gamma Doppler, ela ficará barata em comparação com a Glock Fade. E eu vou atrás de uma Embrace, é óbvio, mas o que eu mais tô afim, tá ligado? É a Mac 10 Aquecimento de Aço. Eu jogo muito de Mac 10, tá ligado? Eu uso muito Mac 10, eu gosto de Mac 10, é uma arma sensacional. O jogador de Mac 10 é, mano, gostoso demais. E, Aquecimento de Aço, cês tão ligados? Toda skin Aquecimento de Aço tem a sua versão Blue Gen e já foi descoberta a Mac 10 Blue Gen. Tudo indica que a melhor Mac 10 Blue Gen, ou seja, o maior pattern, é o 2, 3, 9. No caso, desse pattern, por enquanto, foram dropadas 5, uma Minimal Wear, uma Field Tested, 3, o Awarn. A Minimal Wear, que é a melhor, já tá na China, já tá no inventário de um chinês. Provavelmente ele dropou ou comprou no mercado. E a skin é essa, guys. Olha que sensacional. Esperava um pouco mais, confesso, né? Se ela tivesse mais azul, seria sensacional. Mas tudo indica que essa é a maior quantidade de azul que conseguimos aí no Playside de uma Mac 10. Aquecimento de Aço e, mano, eu gostei, tá ligado? Como se fosse uma K. Só uma parte ali de cima é 100% completa de azul. O resto não precisa, porque a melhor AK Blue Gen é assim. Enfim, curti, cara. Eu vou atrás. Não faço ideia de quanto esteja custando ou quanto custará. Mas eu chuto aí uns 500, sei lá. Talvez chegue a mil dólares. Dependendo de quantas forem dropadas, pode chegar a mil dólares. Eu curti. E vocês, comenta aí a sua opinião.